Esses lá no meu monte, faço fazeis de ganhão. Lavro com dois bois torrados, meu lindo alentejo, que fazem tremer o chão. Meu alentejo querido, cheio de sol e calor, és meu torrão preferido. Meu lindo alentejo, és para nós encantadores. É embora viva, esquecido, cheio de sol e calor. Meu lindo alentejo querido. É bonito ver no campo, banchorrentos bois lavrando. Atrás vem seu lavrador, meu lindo alentejo. Meu alentejo querido. Cheio de sol e calor. És meu torrão preferido, meu lindo alentejo. É para nós encantadores. É para nós encantadores. Embora viva, esquecido, cheio de sol e calor. Meu lindo alentejo querido. Meu lindo alentejo querido. É para nós encantadores. Aplausos